Nessa parte estatística eu vou mostrar como achar o menor valor e o maior valor Usando as funções no extend, ou seja, no excel Aqui também Então vamos lá, o igual é sempre menor Esse aqui, menor função, menor valor Vou pegar a matriz Aqui está uma matriz, não coloquei uma, não está com nome não Uma matriz de B4G9, se eu quiser colocar nome, eu coloquei ali, não coloquei não Eu quero o sexto maior valor Fecho parênteses Olha lá, o sexto menor valor 176, cadê ele? 176 Aqui, 178, 176, não, 178 Esse aqui é o quinto menor valor Vou copiar essa fórmula aqui, vou colocá-la aqui Então vou criar um maior valor Então vou criar um maior valor Então vou criar um maior valor Uma matriz Aqui, com o governo, vou querer, vou querer, vou crescer o maior valor Vou querer o quarto maior valor Deixo aqui, país 732 é o quarto maior valor Então vou pôr aqui agora, parênteses E eu dou um pesquim, com o ponto C, coloque aqui, parênteses E foi então E essa forma Igual Essa forma que eu usei aqui Mesma coisa Vou fazer isso aqui, com o ESC, vem aqui Aspas Vou clicar fora aqui Tem esse kit menor valor Então vou selecionar aqui Trouxe Aspas Tranquilo Dessa forma que eu usei Igual Recebe menor B4 G4 Peguei aqui o sexto menor valor Aqui o quarto maior o valor Tá vendo? Vou colocar o vermelho aqui Vermelho aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá vendo? Tchau